No Ronda do Povão, que tá com um novo horário, então liga lá a partir das 9h50 da manhã até as 11h30, você tem Erlan Bastos com toda a turma do Ronda, Piau e Lina, Chupetinha, tá uma graça acompanhar o programa, viu? Sempre com muitas notícias atuais e todo o entretenimento e as brincadeiras que eles já fazem todos os dias por lá. Então não esquece, agora é pela manhã, a partir das 9h50 da manhã até 11h30, o Erlan tá no Ronda do Povão, te esperando por lá também, tá? Ainda nessa sessãozinha de beijos, abraços e recadinhos, alô meu Goiás! E aí meu povo! Chegamos! Estamos com tudo, viu? Tamo aí, é isso mesmo, mandar um beijo aí pra nossa mais nova filiada, que é a TV Goiânia, que inclusive já participou, né? Já se apresentou hoje aqui ao vivo pela Rede Meio Norte, mas nossa mais nova filiada, chegamos à Goiânia e a mais 32 cidades aí com alcance de 3 milhões de pessoas. É a grandona, né? A Rede Meio Norte aí realmente comandando todo o Brasil e a cada dia que passa, a cada mês aí, sempre com uma mais nova filiada, a gente chegando cada vez mais pertinho de você em todos os lugares. né, meninas? Ai, gente, felicidade de sobra. À meia-noite o nosso queridíssimo Erlan Barcho, já tava lá no grupo colocando, olha, chegamos em Goiânia e pra gente é um prazer estar aí na cidade do sertanejo. Aqui já tem Mayara e Marisa, né, Suiane, pessoa comandando. Então acho que a gente chega com tudo em Goiânia e pra gente é um prazer estar com você todas as tardes, então não esquece, viu? Programa da tarde vai estar juntinho com você aqui de Terezinha pra Goiânia e pra todo o Brasil também, né, Su? Olha aí que responsabilidade, né? Uma baita de uma responsabilidade do Grupo Meio Norte nesse ano de 2024 em plena expansão. Acredito que o ano, né, onde nós vamos estar atingindo o maior grupo de pessoas, o maior número de pessoas será nesse ano de 2024. E a gente aproveita pra te falar, pra você que não conhece como é que funciona, a gente aproveita pra te falar um pouco mais da afiliação, né, das nossas afiliadas aqui da Rede Meio Norte. Olha só. A Rede Meio Norte continua sua trajetória de crescimento e anuncia sua chegada ao Estado de Goiás. Desde essa segunda-feira, a TV Goiânia, que conta com nomes como Vicente da Atena, Jorge Cajuru e Gui Artístico, como entre seus apresentadores, passa a integrar a emissora, expandindo seu alcance da programação para o novo público. Com a nova afiliada, a TV Meio Norte consolida sua presença em 13 estados brasileiros, reforçando sua posição como uma das maiores redes de televisão do país. Essa expansão é resultado da gestão inovadora e focada na qualidade, que vem norteando a empresa nos últimos anos. No ar há quase três décadas, a TV Goiânia inicia uma nova era, reafirmando o compromisso de manter a sua essência. Uma programação comprometida com os anseios da população goiana. Com a chegada a Goiás, a TV Meio Norte consolida sua posição. A emissora está comprometida em oferecer ao público goiano uma programação de qualidade. Segundo Marcos Monturil, diretor de jornalismo da Rede Meio Norte, a emissora investe em uma programação diversificada e original, com foco em jornalismo, entretenimento, esporte e cultura. A parceria com a TV Goiânia é um fato marcante, com certeza é um marco nesse processo de regionalização, de expansão do Grupo Meio Norte de Comunicação. É uma afiliada de grande porte, que tem grandes nomes em seus quadros, de apresentadores, de repórteres, de profissionais em geral, que vem com certeza agigantar ainda mais o conteúdo da Rede Meio Norte. E esse processo continua a todo vapor. A expansão da Rede Meio Norte continua a todo vapor. Então eu convido vocês, telespectadores, a acompanharem com a gente esse crescimento que se desenha aí para os próximos meses, para os próximos anos. Com a TV Goiânia, a Rede Meio Norte passa a ser transmitida por 47 afiliadas, além de estar disponível para todo o país, através da parabólica na Banda KU, no canal 125. A nova programação, que estreia em abril, trará novidades para o público goiano, com programas locais e nacionais, que se destacam pela qualidade e relevância. Olha aí, é o Meio Norte a cada vez expandindo mais pelos quatro cantos do Brasil. E a gente acredita sim, né, Mike? Que esse ano realmente vai ser o ano que a gente vai conquistar e estar nos lares contemplando o maior número de pessoas. Verdade, já estamos, né? Hoje mesmo a gente teve ali um pezinho, uma amostra do que vai ter já no Jogo do Poder, com a participação do comentarista Guga Noblar. Ele participou do programa, participou do Agora ali durante um bom tempo. E a gente está ali rodeado de nomes. Mais tarde, na TV Goiânia, a gente vai ter às 7 horas o Vicente da Atena. A gente está alinhando ali direitinho para ver se ele consegue fazer um collabzinho ali com o Luiz Fortes. Dois grandes nomes, né, da televisão brasileira. Então, por que não ficar juntos aí e misturados para só dar uma prévia do que vai ser esse ano aí da TV Meio Norte? E o mais bacana é justamente essa interação. A gente atinge outras praças, faz essa interação com o local e com o nacional, né? Você fica por dentro aí do que acontece na sua cidade e também do que acontece no mundo e no Brasil. Então, cola aqui com a gente, porque o Grupo Rei Meio Norte cada vez mais expandindo horizontes. E pra você que chegou agora, somos aqui do Programa da Tarde. Eu, Siany Pessoa, Mayara Dias e Marisa Holanda, todas as tardes aqui juntinho com você. A partir das 15 horas, esse é o nosso compromisso. Até as 16h50, muita fofoca, minha gente. Quem não fofoca hoje, né? Amo, ababado, viu? Então, o lugar certo pra fofocar é aqui, viu? Com as meninas, que é super poderosa. Com as meninas, que é super poderosa.